Eu vou contar uma história de doer no coração A morte de feiticeira, a rainha do vorão Campeão de vaquejada, a égua mais premiada Que já correu no sertão No Aras Henrique Nunes, a feiticeira nasceu Com dois anos de idade, já foi pra pista e correu Hoje galego favela, por lembrança tem a cela Que a feiticeira morreu Teve Luciano Mato e seu treinador verdadeiro Foram seis anos de glória por esse nordeste inteiro Nas vaquejadas que havia, onde feiticeira ia Traziam o lugar primeiro Foi o doutor Mário César, o médico que cuidou dela Fez tudo quanto podia, pra ver se salvava ela No dia que ela morreu, Júnior de Valner sofreu E chorou da lei do favela Mais de oitenta mil em prêmios, a feiticeira ganhou Foi Daniel Oliveira quem mais lhe patrocinou No dia que ela morreu, no dia que ela partiu A vaquejada sentiu e a vaqueirana chorou Vitor foi seu treinador, sabia o que ela comia O seu cavalo de esteira, que ficou sem companhia Com a morte de feiticeira Nunca mais fez uma esteira Do jeito que ele fazia Foi no parque guardiana a última apresentação Mas foi nos maiores parques de toda a nossa nação Que lá atrás da Mangabeira Consagrou a feiticeira Mais querida do sertão Pra galego, Júnior e Vitor As lembranças são iguais O que a feiticeira fez Outro animal não faz Em labras da Mangabeira A segunda feiticeira Não nascerá nunca mais Eles teriam Eu sou o sponsored Em labras da Mangabeira Ah!